O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, e auditores do TCM participaram do segundo seminário goiano de ouvidoria realizado no auditório do Ministério Público. O evento reuniu representantes de órgãos nacionais e do Estado e serviu para a troca de experiências das entidades. O fortalecimento do controle social também foi debatido. O TCM compõe a rede goiana de ouvidoria, que tem ainda o Executivo, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, entre outros poderes. A ouvidoria do TCM tem ampliado a atuação no Estado. O principal papel da ouvidoria é esse canal de comunicação entre a sociedade, o cidadão jurisdicionado com o TCM. A nossa função maior é fazer esse vínculo, essa aproximação e divulgar o TCM para a sociedade, fazendo com que eles tenham uma abertura, uma porta aberta, bem fácil, para poder entrar em contato conosco. O que o tribunal pode fazer além disso? Incentivar os municípios para que criem também as suas aberturias, para que estabeleçam o canal direto do cidadão com a administração municipal. E isso vai dar cada vez mais voz àqueles que são destinatários de nossas ações, que é o cidadão. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.